Ó, o seguinte, a noite de ontem também foi de Libertadores. O Vasco confirmou a vaga para a próxima fase e a Chapecoense foi eliminada. No Uruguai, a Chape tinha que reverter o placar de 1x0 que tomou em Santa Catarina. Mas aos 5, tomou 1x0 do Nacional. O mesmo Santiago Romero que fez gol aqui e fez gol lá. E a Chape foi eliminada da Libertadores. No Rio, o Vasco de sangue doce. O primeiro jogo foi 4x0 no Chile. E logo aos 5 e meio, o Paulinho fez 1x0. Paulinho, o mais jovem na história do Vasco a fazer gol na Libertadores. 17 aninhos. E nesse passe, o Iago Pikachu fechou o caixão. E o Vasco está na segunda fase, contra Oriente Petroleiro ou Jorge Wisterman.